Manda-lhe gravar as vossas iniciais. Diz que giravam a carne na caixinha. Eu disse os vossos nomes ao Orifes, para ver se eles reparavam. Sim, assim, se cagar ele vai espalhar a notícia, não é? Essa é a ideia. Bom dia. Boa tarde. Então, isso é tudo emoção de ver a filha a casar. Já estou a sofrer por antecipação. O verbo é celebrar. Estamos aqui hoje reunidos para celebrar o casamento de Paulo Peixoto e... Aurora Guerra. O casamento é um contrato entre duas pessoas que pretendem constituir família em plena comunhão de vida. E que se baseia na igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges. A direcção da família pertence aos cônjuges. Pode colocar as alianças. O que é essa verdade? O que é essa verdade? Eu gosto de ti, pá! Eu sou maluco por ti. Sempre fui. A minha vida toda. Estás tão tapada, tão obcecada, que não vês. Nunca percebestes nada, pois não? Eu amo-te, pá. Sempre te amei. Em nome da lei e da república portuguesa, declaro Paulo e Aurora unidos pelo casamento. Pode beijar a noiva. Não! Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau.